E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela tem namorado, eu não vou pra confusão E ela tem namorado, eu não vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança A Cacau Forrozeiro E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, só quer dançar Eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado sabe nada, ou ele dança Ela tem namorado, eu não vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar